Então, chegou essa caixa aqui pra mim da Cubezz, só que eu não lembro de ter pedido nada lá, eu pedi um clock lá, mas isso aqui não vai ter um clock dentro, e eu não pedi mais nada, então vamos ver o que que é, que eu também tô curioso pra saber. Não acredito que a Cubezz tá me mandando presentinho já, né? Tô com 7 inscritos no canal. Vou abrir aqui, ou é alguma coisa que eu comprei há muito tempo que eu já não lembro. Ué? Um clock? Eu achava que era bem maior, mas assim, bem maior mesmo, até porque eu achava que vinha com a caixa. Esse foi inesperado mesmo. Eu achava que ia vir com a caixa, porque a caixa é gigante, né? É maior que essa caixa aqui. Bom, não esperava mesmo, mas recebi, não demorou quase nada, porque geralmente demora uns 2, 3 meses pra vir lá da Cubezz, mas isso aqui chegou em um mês, no máximo, assim. Então, eu não faço ideia de como funciona isso aqui, eu sei que ele tem uns botãozinhos, por que que esse não vai? Bom, se eu apertar esse, bom, não tá nenhum apertado, gira todos, né? Se eu apertar um, gira só o do canto. E deixa eu ver lá atrás, lá atrás gira os 4. Hum, interessante, interessante. Ué, aqui não deveria ter uma tampinha dessa? Será que tem perdido na caixinha? Ou não veio mesmo? Ué, tá sem a tampinha. Bom, eu vou brincar com ele, ver se eu descubro algum jeito de resolver. Embaralhar primeiro, né? E ver se eu acho um jeito de resolver isso aqui. Parece meio complicadinho, por que gira de um lado, daí no outro não tá exatamente igual, né? E se eu ficar soltando e apertando os pininhos aqui, daí que bagunça mesmo. Bom, é isso aí. Rapidinho. 3 minutos, nem isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.